O circo digital está de volta com a casa assombrada E como sempre a Zubon não vai E como sempre a Zubon não vai Quem quer agora é o líder de horror O Zubon tá pirando, precisa de um doutor A mansão assombrada vai me assustar E o Jax como sempre só quer zoar Homem tremendo com medo de compartilhar A gata tentando se animar No circo digital tudo pode mudar No circo digital vamos dançar Luzes piscando, som no ar Todo mundo querendo se soltar No céu estrelas a brilhar No circo digital vamos voar A gata sorrindo tentando esquecer Quem quer comanda a noite até o amanhecer Assombração, mistério, medo de correr Mas no circo digital não há o que temer Homem tremendo com medo de compartilhar A gata tentando se animar No circo digital tudo pode mudar No circo digital vamos dançar Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima